Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a reação das autoridades a essa crise nos presídios do país. Brasília teve hoje um dia monotemático. Michel Temer e seu staff deram atenção exclusiva à crise na área de segurança pública. Registraram-se dois fabulosos avanços. O primeiro, interrompeu-se o jogo de empurra. Temer passou a reconhecer que, embora a segurança nas prisões seja uma atribuição constitucional dos estados, a encrenca tornou-se nacional. O segundo avanço, Brasília notou que a crise é tão grave que exige remédios extraordinários. Na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes, da Justiça, dizia que a crise era grave, sim, aguda em alguns estados, mas a situação, dizia ele, estava sob controle. Hoje, de passagem por Brasília, o governador do Rio Grande do Norte, Robinson Farias, também declarou que está sob controle a situação no presídio Potiguar de Alcaçuz, palco do penúltimo massacre. No momento em que o governador dizia isso, os presos estavam rebelados em cima do telhado. As Forças Armadas tornaram-se o símbolo do que parece ser um novo estágio na decomposição do setor de segurança pública. Michel Temer ofereceu aos governadores a possibilidade de requisitar a presença de equipes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, para realizar inspeções rotineiras nos presídios. Boa noite.